Do lado de fora da colônia agroindustrial, tudo aparentemente tranquilo. Movimentação normal apenas de parentes e advogados, quase nenhum policiamento. Mas toda essa calmaria não convence quem mora ou trabalha perto daqui. É uma bomba relógica, qualquer momento pode explodir mesmo e nós que estamos aqui na região, a gente corre o risco querendo ou não, né? Nesta segunda-feira, durante reunião com a ministra Carmen Lúcia, o vice-prefeito de Aparecida, Véter Martins, representando o prefeito Gustavo Mendanha, entregou um documento pedindo a retirada do regime semiaberto aqui de Aparecida. O motivo seria a insegurança trazida para toda a região. O documento foi entregue em mãos ao governador Marconi Perillo. Nesse trecho, o prefeito pede para que não seja feita sequer a reforma do lugar e que todos os presos sejam transferidos. Ele ressalta que a estrutura do semiaberto é obsoleta e sem segurança. E que a colônia agroindustrial está atrapalhando diversas negociações com empresários e investidores. Gustavo Mendanha ainda pede a transferência do complexo prisional para uma outra área. Eu acredito que isso aqui tem que sair. Já tem muitas casas, muitos bairros, não dá para ficar aqui. Porque nós estamos presos, eles estão soltos. Foram três rebeliões no complexo prisional em menos de uma semana. Nove presos morreram, 14 ficaram feridos e 75 continuam foragidos. Durante a fuga, alguns detentos se esconderam nessa chácara vizinha. Os motins dos últimos dias reacenderam o medo de quem vive nos setores próximos. Medo de vir trabalhar, medo de sair de casa. Seis horas ninguém sai mais, é todo mundo trancado, portão trancado. Se alguém bater tem que saber quem é, ainda tem muito medo. Durante as revistas, depois das rebeliões, foram apreendidas armas de fogo, armas brancas, celulares. Vídeos feitos dentro do semiaberto mostram festas regadas a droga e bebida. Tudo ao som de muito funk. Os presos comemoravam o aniversário de Lucas Ribeiro, o planície. A festa foi no mesmo dia da primeira rebelião. A diretora do presídio foi afastada. Quem vive perto do semiaberto espera que o pedido do prefeito de Aparecida de Goiânia de transferir a colônia para outro lugar seja atendido logo. Lá não tem estrutura nenhuma para estar atendendo a quantidade de presos que estão lá dentro. Vamos lá. E aí